E o programa Na Moral está aqui no Buffet Nova Curitiba, hoje para mostrar uma super festa de aniversário do Paulo Rink, 40 anos, no melhor estilo alemão, confira. Olha, eu estou acostumado a estar aqui no Buffet Nova Curitiba, sempre para mostrar os melhores eventos que acontecem na nossa cidade, mas hoje, Kelly, falar um pouquinho do Buffet Curitiba é especial, porque vocês estão organizando, na verdade, a festa do vereador, ex-jogador, empresário e principalmente membro da família, ou seja, no seu caso, o seu irmão. E aí é complicado, porque mexe também com o emocional, ou seja, um dia muito especial, melhor, uma noite especial, uma noite alemã aqui no Buffet Nova Curitiba. É verdade, Leandro. Estou feliz em receber você sempre nas nossas coberturas, mas hoje realmente é o dia dele, muito feliz por receber tanta gente bacana, saber que ele continua tão querido, mudou, é ídolo, agora um vereador, espero que faça um ótimo trabalho, está empenhado nisso, respeitando muito toda essa nova fase. E a gente está bem feliz, a gente achou que era um momento, 40 anos, toda essa campanha, toda essa alegria, juntando tudo isso com o Buffet, acho que merecia uma grande comemoração mesmo. Olha, e bacana, que eu gostei, que eu vejo o Buffet Nova Curitiba sempre para eventos ou casamento corporativo, mas agora, assim, tão alemã, nunca tinha visto a primeira vez. E é bacana, porque o ambiente se transforma conforme a necessidade. Bacana, hein, Kelly? A gente ama fazer os casamentos, eu acho, ó, casamentos são sonhos muito legais de serem realizados aqui, 15 anos são sonhos também de meninas e de pais, mas é legal fazer um evento empresarial, tem um outro formato, tem uma outra comunicação com o público, que eu acho bem bacana e acho super válido. Olha, quem está curtindo a festa e também prestigiando o Paulo Henrique hoje no seu aniversário é o prefeito de Curitiba, Gustavo Frutti. Gustavo, eu conversei com você, tive a oportunidade de entrevistar ainda antes da eleição. Então, voltando agora aqui no Namoral, já eleito, parabéns pela eleição e sucesso aí nessa nova empreitada e na administração da nossa cidade. Muito obrigado, bom ter reencontrar o teu programa, me colocar à disposição, um desafio novo e é fato, acho que foi a última entrevista que eu dei para você. E fico muito feliz de estar vivendo esse novo momento, é desafiador esse início, a gente tem algumas questões que precisam ser resolvidas já, principalmente a questão financeira, mas eu quero, por um ritmo alegre e positivo, fortalecer e recuperar a estima que todos nós temos pela cidade e a confiança do morador de Curitiba com o serviço da prefeitura. Gustavo, você tem o teu estilo, é que não perde, mesmo assumindo a prefeitura a gente vê isso, não é porque a prefeitura continua andando, cumprimentando todo mundo, esse é o estilo realmente do Gustavo Frutti? É, mas para mim é algo natural, eu acho que desde pequeno assim gosto, e eu quero evitar que a prefeitura me mantenha trancado no gabinete, é claro que eu estou cumprindo a agenda, mas eu não quero perder isso, principalmente nos momentos difíceis, falar com as pessoas, ter esse canal aberto, que de alguma maneira, boa parte da população quer isso, respeito, quer diálogo, e eu vou procurar manter isso, até porque faz um bem danado, a gente sair daqui alegre e revitalizado. Agora do meu lado, o Rubens Bueno, também prestigiando a festa do Paulo Rink, bom, uma festa típica alemã, acho que tem tudo a ver com o Paulo, e é bom porque tem vários amigos aqui, eu estou vendo que é uma compraternização realmente de amigos, né, Rubens? Ah, sim, e o Paulo é um amigo de muitos anos, não é de agora, eu sou atleticano e a gente acompanha todo esse trabalho com ele, de profissional do futebol, e de repente ele veio para a vida pública exatamente atendendo um convite nosso, e aí está dando certo, eu acho que é um bom momento, eu sempre disse que a figura pública dele, enquanto jogador de futebol, seria muito bom participar da política, para ajudar a desenvolver projetos importantes, porque nós estamos à véspera da Copa do Mundo, confederações, jogos olímpicos, tem tudo para acontecer e a figura dele pode ajudar muito o Paraná e ajudar o Brasil. Diz que já está preparado hoje aqui também, o presidente da Câmara disse que o ritmo alemão é curtindo a festa, é isso mesmo, Salomão? É, e parece que já deu coro aqui, pelo número de vereadores presentes, e tem um sentido, uma razão de ser, porque o Paulo Rinque, além de ser uma referência do esporte, um líder carismático, também já nos conquista nesse pouco tempo de convívio dentro da Câmara Municipal. Então ele tem muito a contribuir, e eu acho assim como sinal de respeito, de amizade, de solidariedade, vários vereadores, independente de partidos ou de orientação ideológica, estão aqui dando o seu abraço, e por essa, pelos 40 anos do nosso colega vereador Paulo Rinque. Temos aqui prestigiar, dar um abraço no Paulo, e lógico, lembrar da minha tradição, da minha origem, que é a alemã lá de Blumenau. Bom, bacana. Bom, agora o Paulo aqui, ou seja, então você está em casa hoje aqui. Vou me sentindo em casa, com certeza. Tiago Givert, vereador, prestigiando essa grande festa do Paulo Rinque, foi na hoje. Curitiba está pintado de vermelho, amarelo e preto. Verdade, Curitiba está pintado de vermelho, amarelo e preto. Para mim é uma honra, Leandro, estar aqui, prestigiando o Paulo Rinque, prestigiando a população curitibana, porque hoje ele representa uma grande parte dessa descendência alemã, que ele representa Curitiba. Estou muito feliz e honrado de ter recebido o convite dele. Festa mais germânica que eu já vi em Curitiba. Verdade. Nem no bar do alemão é tão alemão assim, né? Muito bacana. Bom, o Paulo hoje, completando 40 anos, e o pessoal realmente prestigiando, afinal, o Paulo é uma pessoa muito querida. Veja, além do Paulo ser um ídolo da torcida rubro-negra, na qual eu faço parte, ele é uma figura carismática, querida, sabe? Tem uma relação com a comunidade agora, com o torcedor e com a família. Um cara 100% legal, querido, de bom coração. Proste para o Paulo. Estou no lado de um companheiro de profissão que representou muito bem a seleção brasileira com alguém que representou a seleção da seleção da Alemanha. Ou seja, Paulo e Elber, grandes amigos, e hoje você tinha que estar aqui presente, veio de Londrina, para dar um abraço, um carinho ao Paulo Rinque. Agora é quarentão, rapaz. Pô, não podia perder essa, não. Pô, 40 anos. Na Alemanha, quando é 40, 50, as festas são enormes, gigantescas, mas nada comparado com essa aqui do Paulo. O Paulo é maluco mesmo. Vou conversar com o vice-consul da Alemanha no Brasil, o Hans, que está aqui prestigiando também o evento, o aniversário do Paulo Rinque. Hans, ou seja, é o Paulo, representou a Alemanha, a sua seleção, do seu país, enfim. E ele é um filho de Curitiba aqui. Curitiba, o Brasil tem muito carinho por ele. Eu acho que os alemães também, né? Os alemães têm muito carinho para ele. Primeiro, ele trouxe o Brasil para a Alemanha, adaptou muito, muito bem. E ele é um alemão. Agora, quem conhece, você é amigo da família também? E quem conhece a família Rinque sabe que é uma família especial. Hoje é uma grande festa de amigos. Hoje é uma grande festa de amigos. Todo mundo que está aqui é amigo. Essa família é muito especial. Parabéns para essa família de amigos. Olha, se você está pensando que só tem atleticano aqui, você está enganado. Porque eu vou contar que é o seguinte, o cunhado do Paulo Rinque está aqui, é coxa branca, meu amigo. Quer dizer, ou seja, tem coxa da família Rinque também agora. Foi muito engraçado até hoje. O Paulo, ele acabou sendo entrevistado por causa da atletiva. E ele comentou de uma atletiva da Páscoa. E ele fez um gol e o Ozeias fez um gol. E aí eu estava em casa esperando o cara, né? Estava lá com a família e ele chegou tirando o sarro. E ó, cunhadinho, um gol para você e um gol para a tua esposa, né? A Kelly. E eu levantei, ó. Isso aqui tem dedo feminino. Afinal, tem essa festa de cuidar nos mínimos detalhes. Com certeza, né? Primeiro porque é uma dada tão especial. A gente poder chamar os amigos. É sempre um bom motivo para a gente estar junto aqui. E com certeza a gente procurou cuidar com o maior carinho de todos os detalhes. Para que todo mundo pudesse curtir um pouquinho da Alemanha, que foi onde a gente ficou 10 anos. Então, eu fiz tudo de coração para o Paulo e para os amigos dele. Hoje eu estou vendo você, a Kelly, que sempre estão aqui nos bastidores na organização. Mas hoje é especial. Como que é organizar? É um evento diferente. Tem o lado empresário cuidando, mas é do filho. Então, é uma emoção mais do que especial, tenho certeza. Com certeza, Leandro. Tudo que envolve emoção é mais complicado, né? Mas assim, o carinho que a gente dedica a cada evento é esse mesmo, sabe? O cuidado com a decoração, o cuidado com a comida, com a harmonização da bebida. Enfim, com tudo, agradar sempre os convidados. Esse é o nosso objetivo. Eu estou falando com o cara mais orgulhoso e vou contar para vocês. Que acompanhava, que colocou o Paulo na carreira. Que quando ele foi lá na categoria de base do Atlético Mineiro, eu sei que pegava toda a família, colocava dentro do carro e ia lá para não deixar ele solitário. É por isso que se transformou esse grande homem. Tem base familiar. A família de vocês é muito linda e parabéns pelo filho. Obrigado. É, isso é verdade, porque a gente, como pai, né? A gente, quando vê o futuro que tem capacidade do filho, tem que apoiar. Graças a Deus, ele se tornou campeão. Daí o Jair Pereira chamou ele para o profissional e ali encaixou e daí começou a desandar a carreira dele. Está feliz hoje, filhão, 40 anos. Graças a Deus, eu consigo ter a minha família sempre junto comigo. Essa é uma satisfação. Chegou a hora. Paulo Henrique é o aniversário de muita festa. Típica alemã, é isso mesmo, Paulo? Vai se olhando. Estão brincando, vestimenta típica de alemão, curtindo 40 anos de idade, com muita saúde, graças a Deus. E com os amigos, cara. Bom, típico alemão, porque é alemão, família alemã e também tem uma raiz, porque afinal você pode defender a seleção de futebol alemã. Isso é legal, né, Paulo? Hoje tem o consulado alemão aqui também, enfim, bacana. Eu tenho o consul do Rio, tenho vários jogadores que jogaram comigo no futebol. Tem o Giovanni Helberg, que também está presente na seleção brasileira, mas que é um ídolo na Alemanha, muitas vezes campeões pelo bairro de Munique. Então a gente está aqui curtindo esse momento, essa brincadeira. E eu estou muito contente de comemorar 40 anos com os meus amigos, com meus novos amigos da Câmara de Vereadores, também são presentes. E com você, Leandro, aqui, dando mais uma vez o prazer da sua presença. Fico muito grato e contente de comemorar com o pessoal que realmente me quer bem. E o gol é colheada da baixada, Paulo Ringo. Explode a galera da Fleticana.